Fala galera, fala família Monster, beleza? Então, pra quem não me conhece, eu me chamo Fernando Oliveira e sou um dos responsáveis aqui do Canil R.O.M.B.K. Galera, hoje o assunto é uma coisa até chata, né? Mas eu queria... Porque assim, quando a gente não conhece, quando a gente sabe que tá errado ter que baixar a orelha e... né? E corrigir, né? Se autocorrigir. Eu, como eu não sabia, eu passei por um problema aí na praia com meus cães aí. Então, eu queria compartilhar com a galera aí pra que vocês evitem aí também de ter problema. E se tiver, cara, que acontecesse com você, eu tento ouvir. Acho que as coisas foram criadas às vezes pra ser respeitada. Existe uma lei aí, então, enfim. Vou compartilhar com vocês aí, né? Quero desde já já pedir desculpa, porque se é uma coisa que eu sei, eu ia ficar quietinho e pá. Mas eu não sabia, então, agora eu tô sabendo. Então, eu tô me desculpando aí perante a todo mundo aí. E vou passar essa informação pra galera aí ficar ciente aí, entendeu? Vem com a gente, porque aqui, todo mundo já sabe, né? A pegada é louca. Fica com a gente aí, aperta o play e vamos que vamos. Só que antes disso, roda a vinheta. Galerinha, tô aqui na Praia Itacoatiária. Rapaz, hoje eu queria compartilhar com vocês aí uma coisa que aconteceu, né? Eu viro e mexo, eu venho na praia aqui e não sabia. Até porque, você vê, a gente vem na praia aqui fazer exercício com os cães, me deparei com um senhor, né? Já de idade. Inclusive, a casa dele é uma das casas mais bonitas aqui, a que fica mais colada com a praia. Daqui de toda Itacoatiária. Mas enfim, aqui tem uma lei que não pode andar com o cachorro na areia, porque tá pegando doença nas crianças. Aí eu até me senti mal, né? Porque, porra, o cachorro que vive dentro da minha casa, com minha família, com meu filho, minha esposa, a gente não pega doença, porque como é que vai passar doença pros outros? Mas é lei, né? E aí, pra evitar, por reação, nós estamos nos recolhendo. A gente tava até passeando aqui, ó. Tá o Conde e o Oroche. E a gente tá a evitar problemas, a gente tá indo embora. Mas fica aí o alerta aí, galera. Pra quem tiver que vir aqui na praia Itacoatiária, evitar de andar com o cachorro na areia. Já que é lei, né? A lei é pra cumprir. Eles inventam a lei aí, rapaz, eu vou te falar, velho. É lei atrás de lei e coisa de louco. Aí, quando a gente tava saindo, eu acabei discutindo um pouco com ele. Falei, rapaz, meu cachorro é cuidado, não tem esse negócio de doença, não, rapaz. E outra coisa, não tô nem entrando na água. O cachorro tô andando na areia, fazendo exercício pra mim, pra minha saúde e pra ele, né? O cara começou a gritar de lá, falando um monte de besteira. A gente já deve ter, sei lá, seus 50 anos. Pra evitar problema, vou sair até de perto. Mas, faz complicado, né? Esse país nosso aqui é difícil demais de viver nele. E, honestamente, então, puta merda. Aí eu falo, aí teve uma menina na saída que... Meu amigo até ficou puto com ela também, mas eu fiquei quieto, já que tem a placa, né? Vamos respeitar. Se é a lei, é a lei e pronto. Ah, tem uma placa lá na entrada. Porque a gente entrou por aqui, e aqui não tem placa nenhuma. Mas a única placa que tem, que a prefeitura foca bastante, é essa aqui, eu vou mostrar pra vocês. Espera aí. É essa placa aí que eles focam. Estacionamento rotativo, das sete da manhã às dezenove da noite, cinco reais. Aí eu venho pra praia, né? Coisa que eu vim aqui há milhões de anos atrás. Vamos dizer, milhões é sacanagem, que eu não vivo isso tudo, né? Mas eu venho aqui há muito tempo atrás, e nunca teve isso. E agora pra vir na praia, pra eu encostar um carro na praia, eu tenho que pagar estacionamento. Mole, não. Bem complicado, galera. Mas, é a nossa cidade, é o nosso estado, é o nosso país. A gente vem passando por isso aí, ó. E a única coisa que a gente não vê, que não deixa de ver, é essas plaquinhas aí, ó. Cada canto que você vai, tem uma placa dessa. Deixa eu virar a câmera aqui. Engraçado que, todo quanto é canto, tem gente com cachorro. Se você reparar, ó. Mas eu acho que ainda tem a discriminação da raça bull, né? Tem outro ali, ó. A raça bull ainda é muito discriminada, aí. Não sabe eles que pra mim. Eu, pelo que eu conheço, uma das raças mais dóceis do mundo, com pessoas, então, nem se fala. É... Rapaz, é complicado, né? Mas aconteceu comigo, e pode acontecer com vocês. Só pra você evitar problema aí, galera. Eu tô dando esse alerta aí, praia de Itacoatiara. A parte lá da prainha, eu acho que especificamente na prainha, porque eu rodei agora a praia todinha aqui, pra procurar placa, e não tô achando. Mas na prainha, lá eu não fui, não voltei lá, não. Até mesmo, pra evitar problema. Eu não voltei lá, e provavelmente deve ter lá. Você vê, a prefeitura, vê que tá botando essas placas em cinco reais, o estacionamento, podia tá colocando a placa, dizendo que é proibido. Uma vez que eles criam a lei que não pode vir com o cachorro, né? Mas enfim, viram muitos cachorros aqui, mas eu vou evitar. Valeu? Vamos pro vídeo aí, vem com a gente, porque aqui, a pegada é louca. Acompanha a gente. Sai da tela não, nos abandona não. Fui! Olha o temperamento, ó. Tranquilão, tá nem aí pra cachorro, pro outro cachorro. Tá de boa. É, é isso aí. Tá cansado? Mudou a praia toda? E vamos que vamos. Um lugar bonito, maravilhoso, pra gente curtir com a família. Mas deixa o cachorro em casa, pra gente ir lá. Ó o costão lá. E aí? Faz dois palmos de língua pra fora, né, Zé? Ó o Orochi lá, galera. Ó o Orochi. E aí, Orochi? Orochi tira onda, pô. Passei na praia todo dia. O Orochi vai lá na esteira. O Orochi é filho de milionário. Só faltou a corrente de ouro. Ó o Orochi, eu acho que vai estar no evento aí, hein, galera? Segura aqui, O Orochi. O Orochi. junto. Vem cá, vem. É, muito amor envolvido, né, galera? Vamos que vamos, que a gente está preparando pra ir embora. Tem jeito que todo mundo passeia com os seus quatro patos, cara. Por aí vai. Primeiro que essa de cachorro não passa em pessoa. Você é doido? conversar com o veterinário, ele vai ver que, por exemplo, a gripe, a gripe nossa não passa pra pessoa. Assim que o outro cachorro também não passa pra nós. E a China veio com o Covid e agora vende a vacina. Epa! Nem mole não, cara. É complicado. Olha os heróis aí, ó. Os heróis fazendo o trabalho deles aí, digno. Graças a Deus, nós temos eles aí pra cuidar da gente. E vamos que vamos. O chegado é louco. É tudo bem. Foi. Então, galera, chegando em casa, com mais tranquilidade, parei pra analisar e pesquisar um pouco. Existe realmente uma lei estadual, né? de 2016, que proíbe em todo o estado, né? Uma lei estadual. De 2006, a lei é 4808, artigo 15, que proíbe a permanência de cães ou caminhar com cão, né? Na areia da praia. E segundo um especialista, um veterinário, um veterinário lá da UF, né? Faculdade UF, ele diz o seguinte, que os cães podem transmitir zoonose, não é? Doença de verminose, né? Devido a suas fezes. Ou seja, se eles defecarem na areia da praia, pode estar caçando verme aí pras crianças, correto? Só que assim, hoje existe uma lei que você tem que andar com o saquinho. Quando a gente vai pra praia, a gente leva o saquinho pra justamente não ter esse problema. E assim, eu não sabia da lei, eu sinceramente, eu sou o leigo em relação à lei, mas agora que eu sei, eu vou evitar o máximo de ficar levando na areia da praia pra correr. Por mais que seja uma coisa meio que absurda, você vê todo mundo na areia com o seu petzinho, mas eu acho que o que prevalece é a educação, né? Mas se é pro bem maior da sociedade, principalmente das crianças, a gente tem que acatar e respeitar, né? Uma coisa que ninguém sabia, né? Mas é proibido em todo o território estadual, né? O estado aqui do Rio de Janeiro. Então, a minha informação é boa a galera ficar ciente aí. Então é bom a galera ficar sabendo aí pra evitar transtorno, né? Uma vez eu bati até... Não é que eu bati boca, quando o cara falou que o cachorro vai trazer doença, eu fiquei doido, né? Mas cachorros são criados aqui igual filho, pô. Fica dentro de casa aqui. Pô, ninguém tem doença aqui. Os cachorros são muito bem cuidados. É comida de primeira, é, né? Tratamento, é shampoo, é sabonete, é não sei o quê. Pô, mesmo assim, é complicado. Então é... Até peço desculpa, galera, que eu sempre levei pra praia, nem... E eu não sei se eu vou continuar levando ou parar, de repente levar em outra praia que esteja mais aberta. Acho que é importante a educação, levar o saquinho que se o cachorro fizer necessidade, é removendo. Esse é isso que leva doença pras crianças, então... pras crianças não, pra qualquer um. Então é isso, galera. O nível de informação era esse que eu queria passar. Né? Vocês que tem seus pets aí, tomar muito cuidado pra evitar problema, assim como eu hoje tive esse problema aí, fiquei lá... Pô, o cara foi falar de doença, foi, rapaz, meu cachorro é muito bem cuidado, cuidado dentro de casa, minha família, meus filhos, pô, então acho que tá falando besteira, mas tudo bem, né? Não é evitar. Não é evitar, que é a melhor coisa que se faz. Espero ter agregado alguma coisa aí nesse vídeo aí pra galera, não... Que vai levar, pra galera levar, levar mesmo, mas se vai levar, vai levar agora sabendo, né? Porque... Complicado. Porque a gente vê tanta plaquinha lá de estacionamento, cinco reais, antigamente não tinha, você parava o teu carro, já paga o PTU, já paga o PVA, já paga não sei o que, já paga INSS, ISS, não sei o que, é tanto imposto, cara, que ainda tem que pagar ainda pra parar o teu carro na rua, né? Complicado. se você parar pensar, as ruas estão cada vez mais desburacadas, mas... Fazer o que? Vamos fugindo um pouco do assunto, né? É... Um pouco triste porque a gente queria se divertir com os cães, levar o cão lá na... na lagoa, levar o cachorro, na lagoa, não sei, né? tem que evitar, não tem problema. O cabelo tá todo bagunçado assim, galera, não esquenta não porque eu já disse que aqui a pegada é louca. Aperta o play e fica com a gente aí. Fui! Galerinha, aproveitando a oportunidade, queria fazer um convite a vocês, comparecer lá no Costa Verde Bull, um evento esse maravilhoso que só área de lazer, área gourmet, um evento bem completo, eu acho que assim, os eventos que eu tenha participado, que são poucos ou que tem até visto pela internet um evento bem completinho, uma área bem bacana. Então, vocês estão convidados, chega lá, dá um abraço lá e é isso. Aproveitar tudo que o evento tem aí pra oferecer pra galera. Então, dá uma passada lá, confere lá pra gente poder, né? Aproveitar esse momento aí mais uma vez, mais um evento pra... pra tá marcando aí a história, a carreira de muitos aí dentro da sinofilia ou não. ou um pouco de alegria aí pra sua família aí que possa aproveitar aí esse final de semana aí. E agora, dia domingo, dia 22 do 11, né? 22 de novembro de 2020. Então, é isso. Espero vocês lá. Valeu? Mais um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e, ó, tamo junto! Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.